Meu Deus Tenha pena de mim Quantas noites de angústias Não consigo dormir Estou quase cego de amor Por alguém que não posso Ao seu lado seguir Sei que vai ser uma barra Não é fácil esquecer Quando tem coração Coração Talvez seja tarde demais Pra arrancar do meu peito Esta louca paixão Talvez seja tarde demais Pra arrancar do meu peito Esta louca paixão Meu Deus Sua lei não permite Cometer o pecado Mas não pude evitar São tantas tentações nesta vida Que a gente se entrega Ao prazer de pecar Por isso Eu lhe peço Meu Deus Só a força maior Poderá decidir Decidir Estou Estou Numa encruzilhada Sem saber o caminho Que eu deva seguir Estou Numa encruzilhada Sem saber o caminho Que eu deva seguir Que eu deva seguir Estou 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 Estou